E nesta semana uma novidade no vôlei gaúcho ganhou destaque. Isso mesmo, o Paulão tem uma nova função dentro do Canoas Vôlei. Uma declaração de quem tem história no vôlei. Você sabe o quanto eu sonhei em estar de volta na quadra e o quanto é maravilhoso estar perto da quadra de vôleibol pra mim. Da onde eu saí de Gravataí, aonde eu cheguei no pódio olímpico, pra mim o vôleibol é tudo, literalmente tudo realmente. Junto com representantes da Prefeitura de Canoas e parceiros, uma nova fase da equipe foi iniciada. Paulão deixa o cargo de treinador para assumir a direção executiva. Segundo os gestores do Canoas Vôlei, a instituição cresceu nos últimos anos e precisa agora de adequações na estrutura. Entre elas, colocar Paulão entre os dirigentes. Então é um desafio muito grande, porque isso vai sair das quadras de vôleibol, entra num patamar que é maravilhoso, que é o esporte de um fator educativo, onde eu levantei essa bandeira por mais de 10 anos. O substituto já está definido. Marcelo da Silva Ramos, o Marcelinho. Uma das coisas que eu conversei com o Paulão foi que a aceitação do cargo estaria ligada à continuidade dele no projeto. Paulão é o novo diretor executivo do Canoas Vôlei, mas experiência na área administrativa o campeão olímpico já tem. Quando encerrou a carreira há 12 anos, trabalhou em diversos projetos do Ministério do Esporte. Por isso, fala com a autoridade de quem mais do que nunca será o líder da equipe. Eu tenho certeza absoluta que o ambiente de trabalho que nós temos, ninguém tem. O ambiente que nós temos de trabalho, trabalho de quadra e qualidade de comissão técnica, eu tenho absoluta certeza, absoluta. Ninguém tem perto. Por quê? Porque existe envolvimento pessoal, existe envolvimento de coração e isso ninguém supre. Não tem dinheiro que supra isso. Entre as primeiras medidas para fortalecer o projeto, o Paulão quer aumentar a média de público no ginásio, não importa como. O meu objetivo agora é de colocar mais gente no ginásio. O ginásio não cabe mais, mas de alguma maneira, entre Prefeitura e La Salle, nós temos que colocar, sei lá, se aqui bancada móvel, sei lá, se gente em pé, sei lá, se cadeira, gente pendurada. Nós temos que colocar mais gente nesse ginásio. Nós temos que ter um respeito do adversário e chegar aqui, putz, jogar em canoas de novo. É complicado, vai ser complicado. Paulão inicia uma nova fase na história que construiu no voleibol. Das quadras para a gestão, um Paulão diferente, com ainda mais vibração. Eu vou continuar dando pitaco, ele querendo ou não, cara, não tem jeito. Eu sou torcedor agora, né? Então, torcedor dá pitaco sempre. Então, é essa, ele vai ficar bravo, vai espernear tudo, mas, claro, a última palavra é dele. Eu sou torcedor já vai, né? Eu quero tanto adoiar tudo. Eu quero tanto adoiar tudo. Eu tenho tanto adoiar. E aí